Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre esta imagem que postamos outro dia e pedimos para identificar as células enumeradas. E vamos começar a fazer isso agora. Na imagem 1 temos um metamielócito. O núcleo dele está meio dobrado, o que pode ser confundido com um bastão. Mas se comparar essa célula número 1 com a número 6, podemos perceber pelo citoplasma que é uma fase mais imatura do que aquele. O que nos dá a maior segurança para afirmar por estas características que é um metamielócito. A célula número 2, apesar de ter tido muitas respostas como monócito, mas podem olhar direitinho o citoplasma e perceber que é um granulócito. E sendo assim, pelo núcleo podemos ver que é um mielócito em transição para um meta. Veja o núcleo já bastante alongado. Então, já podemos considerar um metamielócito também. Porém, caso fosse considerado como mielócito, não estaria errado. A célula número 3 não temos muito o que dizer. É um neutrófilo segmentado. A célula número 4 não gerou dúvidas também. Trata-se de um mielócito. A número 5, com seu núcleo piquinótico e o citoplasma igual a hemácia, vemos que é um eritroblasto. A célula número 6 é um neutrófilo bastonete, ou simplesmente um bastão. E aí, como você se saiu? Esperamos que tenha ido bem. Um abraço e até a próxima!